Um, dois, três, vai filhão! Vai calar ali, vai calar! Bom dia. Estou iluando. Olá pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, para quem não me conhece, eu sou... Devo estar acordado agora. Liguei a câmera. E estou feio, isso é só para você me mostrar a minha intimidade com vocês. Boa, minha vida. Eu até que já devia levantar. São que horas? Já são 10 horas e eu acabei de acordar agora. Tenho muito trabalho para fazer aqui no ar. Somente ficar três dias. Três dias? Três dias. Cheguei na segunda e vou voltar na terça-feira, que é o dia que tu agrava esse vídeo. Eu estou... Estou morto já, não estou habituado de acordar cedo. Eu só acordo 14 horas, para quem não sabe. 14 horas é o horário de acordar. Burra! Oh my God! Que feio, eu não sou! Eu estou com sono. Como é que eu vou me reventar, meu Deus? Vim para a Luanda, vim tratar o negócio do visto. Eles enviaram mensagem para mim e eu vim tratar esse negócio. Tem que ler aqui, número de referência de pedido de visto. Eu quero explicar tudo, mas já me senti sujo. Vou tomar banho. Depois vou estar aqui e explico tudo para você. Tem notícias que eu não esperava. Senti sujo, eu não quero que vocês me vejam e olhem sujo. Então, eu vou tomar banho e depois explico tudo. Rola o droop do pai! Ai, minha avó ainda! E aí, minha avó ainda! Então é o seguinte, eu fui buscar o negócio do visto e infelizmente não trago boas notícias e eu sei que vocês estão acompanhando esse processo da minha viagem, eu sei que vocês estavam ansiosos para ter notícias sobre o visto e já consegui ter acesso ao visto e infelizmente eu não trago boas notícias, vou tentar explicar aqui para vocês. Muitos de vocês já sabem que meu sonho é viajar para o Brasil, muitos de vocês já sabem que não é só meu sonho, mas também meu objetivo de viajar para o Brasil e vi aqui falar que esperei durante 3 meses, acho que vão fazer 4 meses que eu esperei, no princípio de fevereiro, passou fevereiro, março e abril, passaram 3 meses e eu não tinha notícia sobre o visto, dia 27 me mandaram mensagem, disseram que já saiu, vim aqui ver e infelizmente meu visto foi negado, não estou bem, não estou feliz em poder vir trazer essa notícia aqui para vocês. Eu sou de saber que meu sonho está a ser barrado, sou de saber que eu infelizmente não vou poder viajar, não sei como é que eu vou fazer agora, estou sem vontade de continuar a fazer, estou sem vontade de continuar a apostar. Eu faço vídeos desde 2018, vídeo não é para ser sentimental, não é para vocês sentirem pena de mim, mas para quem não sabe eu faço vídeo desde 2017, 2017 perdi o meu primeiro canal, depois tive que criar esse canal aqui e desde sempre eu já quis viajar para o Brasil. Só tive realmente a coragem de realizar esse meu sonho no final de 2020, comecei a papelada do passaporte em 2021 e agora em 2022 eu tentei dar entrada. Também, também estou bastante, até eu fui, eu não tinha o meu passaporte, o meu passaporte ficou para eles durante 3 meses, não sei porque eles colocaram esse negócio aqui, mas eu estou bastante triste não só por o visto ser negado, mas também estou bastante triste em ver que vocês acreditaram nessa notícia, porque o meu visto, meu visto foi aprovado, pô! Meu, meu, vamos fingir, agora é sério, vamos fingir que eu não, tipo, que eu não vos convenci? Eu sei que eu não vos convenci, me desculpem pelo clickbait, mas é com muita certeza que eu venho falar aqui que o meu visto foi aprovado, graças a Deus, vou poder viajar. Eu estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou feliz! É sério, desde o momento que eu vi no site que o meu visto foi aprovado, desde o momento que o meu pai foi buscar o passaporte, porque eu não tive a oportunidade de ir buscar o documento, porque estava numa reunião, olha só, agora é sério, eu estou bastante feliz em ver que o meu sonho possivelmente vai ser realizado, se eu estou a postar esse vídeo é porque tenho 100% de certeza que eu vou viajar e a minha viagem está marcada para daqui a 20 dias, isso mesmo, daqui a 20 dias eu já vou viajar. Eu sei que vão me bruxar, porque eu já estou a ver anunciar aqui, porque aqui em Angola não brincam em fazer isso, mas enfim, eu estou bastante feliz, se bem que me dizem para não falar e somente viajar, mas eu quero realmente partilhar essa felicidade com vocês, eu quero realmente partilhar esse momento com vocês, porque são vocês que estão a me fazer realizar esse meu sonho, não sou brasileiro, mas também angolano, moçambicanos, abo-verdeanos, todo mundo que me acompanha, eu sei que vocês também estão ansiosos para me ver lá no Brasil, eu sei que vocês estão ansiosos para ver como é que vai ser minha jornada lá, se bem que eu estou a pensar que eu vou ir lá e ser mendigo. Isso não é piada para um mendigo. É sério, meu visto foi aprovado, eu nem estava a acreditar quando me falaram que, quando eu fui lá no site e vi que tudo estava verde, vi que eu fui aprovado para viajar, está aqui, meu visto foi aprovado, visto, está escrito o que? Visto. Nos comentários vão falar, você não pode mostrar isso, mostrei, foda. Não, mas é sério, é sério, é sério. Muito obrigado a vocês que estão aqui a me acompanhar há bastante tempo, eu estou bastante feliz em trazer essa notícia para vocês, eu quero vocês, quero que vocês acompanhem a minha jornada agora, eu sei que vocês estavam muito, muito à espera realmente dessa minha viagem, ou dessa notícia, graças a Deus eu tive essa notícia no dia 27 e no dia 28 foi o aniversário, e para mim foi um grande presente. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz em ver que realmente o meu sonho vai se realizar, eu também estou ansioso para ver o que vai acontecer lá, porque a maioria de vocês que me acompanham estão lá. Vamos fazer uma coisa, todos os vídeos dessa saga de minha viagem, porque vai ser daqui a 20 dias, lembra desse que eu estou a te falar, daqui a 20 dias eu estarei lá, então já estou anunciando aqui, não sou celebridade ainda, mas também não seria mal vocês me receberam no aeroporto. Me recebem, vou trazer calcinha. Sinceramente estou sem o que falar aqui, só tenho que agradecer a Deus, viver desse sonho, eu ainda não fui, mas sinto que vai dar tudo certo, sinto que tudo vai correr bem, graças a Deus. E eu quero vocês comigo, eu quero que vocês acompanhem os vídeos. Se você tem um amigo teu que me acompanha e estava ansioso para me ver, ou estava ansioso para receber essa notícia, e estava ansioso para me ver fora do país, envia esse vídeo para ele. Vamos deixar, é sério, agora nesse momento, eu preciso que vocês assistam os meus vídeos. Nesse exato momento, eu preciso que vocês assistam os meus vídeos, porque se vocês não assistirem, eu não vou viajar, ou lá vou morrer de fome porque eu não tenho dinheiro, eu só estou aí com a minha vida. Só isso, assistam os vídeos, por favor. Esse é o que eu estou falando, é brincadeira. Me assistam agora, cliquem em todos os vídeos que eu postar, mesmo se o título do vídeo for A, clica lá. Esse é o sonho que eu quero ter, esse é o sonho que eu quero realmente ter, viver de internet. Mesmo se eu não agrego em nada, mesmo se eu não faço nada, me assistam só... E é isso, comentem, quero ver, façam perguntas, se vocês acharem necessário fazer, vou responder aqui num vídeo próximo, sem calhar. Então perguntem, deixem aqui o like, se inscrevam aqui no canal, muito obrigado a todo mundo que está aqui sempre. Quero mandar uma base para o Brasil, quero mandar para Portugal, para Angola, para Moçambique, para Santo Amém e Príncipe. Até amanhã e falow, tchau! Eu estou preparando minha mãe lá porque vou voltar para a Benguela. Só que eu resolvendo esse problema, vou voltar para a Benguela. Eu estou preparando minha mãe lá porque eu vou voltar para a Benguela.